Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu vou trazer pra vocês alguns hacks de construção com baús e com armazenamento em geral no Minecraft Então se vocês não querem ficar com armazenamento assim, completamente desorganizado e horroroso Já deixa like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque sério, esse armazenamento aqui tá horrível, olha se eu quero achar algum item eu não encontro Tá tudo desorganizado, tudo jogado desse jeito, sem eu saber onde é que estão os itens Ah, isso aqui me dá agonia, se eu quero achar um diamante eu não sei onde é que tá O primeiro conceito de baú que eu quero mostrar pra vocês é esse baú gigante aqui Como vocês podem ver, eu peguei um baú e conectei ele a vários outros baús Então, um baú que antes tinha espaço de 54 lugares pra colocar itens Ou 54 pilhas de itens, que aí seriam muito mais, seria 54 vezes 64 Que aí daria um total de 3.456 itens Eu peguei esse baú com esse espaço e coloquei junto de outros 14 baús Exatamente assim, colocando funis e conectando um baú ao outro Aí só pra melhorar o uso dele, eu coloquei esse elevador aqui pra gente subir até lá em cima Chegou aqui, vem nesse baú, coloca todas as pedras aqui nesse baú Vamos colocar, encher tudo, 3.456 pedras E aí pode vir aqui, descer por esse elevador aqui E as pedras já estão chegando aqui embaixo Aqui embaixo é o lugar de retirar os itens, lá em cima é o lugar de colocar os itens E aí a gente tem esse baú gigantesco aqui Já pensou fazer um estoque que cada item tem um baú desses? Aí a gente tem esse outro conceito aqui, que é um baú escondido Olha só, olhando assim parece um simples quadro Mas se eu vier aqui e colocar um item nessa fornalha Pode ser qualquer item, já escutaram o barulho, né? Abriu um pistão e olha só Abriu esse pistão aqui e agora eu posso pegar os meus diamantes escondidos aqui Sendo que quando eu sair, é só tirar esse item dessa fornalha Vai fechar o pistão e beleza, fechou minha passagem secreta Pra fazer isso eu tenho um circuito bem simples aqui atrás Eu tenho uma fornalha dessas aqui, pode ser qualquer outra fornalha Aí ela tá ligada a um inversor de redstone E esse inversor de redstone tá ligado aos pistões que fazem a abertura da passagem secreta Aqui eu tenho que colocar redstone e é simplesmente isso Quando eu coloco um item Opa, esqueci de um detalhe mais importante Eu tenho que ter um comparador aqui atrás Aí quando eu coloco um item, abre os pistões ali E quando eu tiro os itens, fecha os pistões ali Aí é claro, eu construí essa parede em volta Com o concreto e com o quadro na frente Pra esconder a passagem secreta E aí dá pra disfarçar bem Mas não é só de baús que é feito um bom estoque Um bom estoque também pode ser feito de barrils E aí a gente pode usar eles pra disfarçar nas nossas construções E criar decorações pra cozinhas, armários e coisas bem mais legais com os barris Pra fazer um barril, vocês vão numa bancada de trabalho Faça o crafting que tá aí atrás e vocês vão tirar esse barril aqui Olha só que fantástico! Esse barril é capaz de armazenar itens no interior dele Quando eu abro aqui, eu tenho espaço pra 27 blocos aqui no interior Como se fosse um baú simples, não duplo E aí com esse barril, a gente pode fazer racks de construção fantásticos Como essa estante aqui Olhando assim, parece um simples armário de cozinha Ou de uma sala mesmo, uma estante Com vaso de flor bem simples Se a gente clicar com o botão direito A gente pode guardar os nossos itens aqui no barril E deixar eles aí O que é fantástico! Pra fazer isso, é só sair colocando barris aqui e decorar Eu decorei com vaso de flor Com esse caldeirão aqui, parecendo uma pia A gente também pode usar barris na nossa biblioteca Olha só, eu fiz tipo essa estante aqui Pra armazenar itens Aqui a gente tem barris E o legal é que a pessoa que vê isso aqui Nem vai se dar conta que isso aqui é um barril armazenando itens E pra fazer isso é bem simples É só colocar dois barris um em cima do outro Assim E aqui do lado também dois barris um em cima do outro Com um espaço de distância entre os dois Aí coloca alçapões em volta Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Ai, ai, ai Deixa eu vir por aqui E por aqui Beleza, fecha o alçapão Aqui em cima também coloca o alçapão Ah, tem que ser embaixo Beleza E aqui atrás também Aqui e aqui Beleza, colocou o alçapão E aí aqui Faz os níveis da estante E perfeito Tá feita a estante de barris E aí a gente pode armazenar os nossos itens aqui dentro O que é fantástico Usando carrinhos com trilho Com funis também Ligados a baús A gente pode criar um sistema de transporte de itens De um lugar pro outro Vamos dizer que aqui desse lado A gente tem o nosso estoque Isso aqui pode ser a distância que vocês quiserem Pode ser muito longe Da mina Porque lá a gente tem essa nossa mina Onde a gente minera e pega vários itens Então a gente pega ferro Pega diamante Pega ouro Pega redstone Pega de tudo Aí a gente vem aqui Coloca o diamante Que a gente minerou aqui E aí o carrinho vai vir aqui Vai buscar esse diamante E vai levar lá pro outro lado Lá no nosso estoque E olha só Tá aqui o nosso diamante A gente não precisa se preocupar Em ficar levando itens De um lado pro outro E ficar com o inventário cheio Enquanto a gente tá minerando Esse conceito aqui é bem legal E bem simples de fazer Aqui a gente tem funis Que descarregam o carrinho no estoque O carrinho tem que passar por eles Lembrando que esse aqui é um carrinho com funis E aí aqui do outro lado Simplesmente do carrinho Passar por baixo do baú Ele já pega os itens Que tão lá dentro do baú E aí eu só coloco aqui Uns trilhos propulsores Pra dar velocidade pro carrinho Lembrando que quando o carrinho passa aqui nos funis E passa ali no baú Ele tem que tá mais devagar Porque senão ele não vai conseguir deixar os itens Se ele tiver uma velocidade muito rápida Então o que eu faço aqui É colocar o trilho propulsor Bem longe do outro baú Se vocês fizerem isso aqui em uma escala maior Vai ser mais fácil ainda Oi, deixa like nesse vídeo Olha só, eu construí uma mina aqui Na superfície Ficou bonita essa mina Representa bem Olha só Like pelos diamantes Os ejetores Esses caras aqui Também podem servir como uma forma de armazenamento Aqui eu criei uma cozinha Aí eu tenho a minha pia Tenho a minha geladeira E aqui eu tenho um prato já com bife Pra eu comer depois E olha só como essa geladeira funciona Eu aperto o botão E ela me joga uma carne que tá dentro dela Se eu apertar o botão de novo E apertar rapidamente aqui Eu tenho acesso a dentro da geladeira Eu coloquei esses carneiros assados A gente tem nove espaços dentro dessa geladeira Isso aqui é fantástico É bem simples de fazer É só colocar um ejetor aqui embaixo Aí coloca um bloco de ferro Em cima do ejetor Coloca um botão Pode ser qualquer tipo de botão Eu vou botar esse aqui Aí coloca uma porta de ferro A porta de ferro tem que ser colocada por aqui Aí olha só Quando a gente apertar o botão Abre a porta de ferro Eu só não gosto de colocar a porta de ferro Abrindo pro lado do botão Tem que ser desse lado aqui Ah não Só que não deu Eu tenho que ficar aqui Beleza Aí a porta de ferro tá aqui Quando eu aperto o botão Ela abre pra lá Assim é melhor E aí aqui no ejetor A gente guarda a nossa comida Eu também gosto de aqui em cima Colocar uma placa de pressão Pra dar um detalhe Parecer mais uma geladeira E perfeito É isso aí Fantástica Essa é a nossa geladeira É um estoque de armazenamento de comida Muito legal pra vocês fazerem Eu gostei E parando pra pensar agora Dá pra também fazer uma geladeira dupla Se a gente colocar bloco de ferro aqui em cima E colocar redstone por cima deles Vamos ver se isso vai funcionar Aí eu coloco o botão Ah e olha só Polarizou os dois Deixa eu quebrar essa porta aqui Essa geladeira inteira Que só vai atrapalhar E aí olha só Vamos colocar as portas aqui E aqui pode ser Ah não Assim Beleza E aí olha só Apertei o botão Abriu a geladeira Aí é só a gente colocar a nossa comida aqui dentro E perfeito A gente tem uma geladeira dupla também Gostei O próximo é uma dispensa de comida Vamos dizer que vocês não querem usar a geladeira Querem algo mais prático Olha só isso aqui Eu posso colocar os meus bifes Que ainda não estão assados em fogueiras E aí fazer tipo um armário De comida Eu fiz ele aqui com quatro blocos Vocês podem fazer menor Não sei se isso aqui é tão bom assim Porque só dá para guardar um bife Sozinho Aqui não tem uma pilha de bife Só tem um bife Eu tenho quatro bifes por fogueira Isso aqui ocupa muito espaço E guarda poucos bifes Mas é uma decoração legal Para fazer isso Vocês colocam duas fogueiras Assim uma do lado da outra E duas em cima dessas duas Finge que aqui atrás tem uma parede Porque eu vou deixar aberto Para vocês verem dos dois lados Aí jogam Ah não Eu peguei o frasco errado É um frasco De água arremessável Joga um frasco de água arremessável Quem não tem isso Pode usar um balde com água mesmo Aí aqui em volta Coloca os sapões Tem que colocar um em cima do outro Assim Aqui do lado também E aqui em cima também Desse lado e desse lado Perfeito Fecha os sapões E aí Claro Aqui como eu não botei parede Eu poderia fechar aqui atrás Eu não vou E aí aqui na frente Coloca uma porta Só que a porta sempre é meio ruim de colocar A gente tem que vir aqui por trás E colocar a porta Beleza E aqui desse lado também Vamos colocar a porta Aê Beleza E aí aqui está o nosso armário de comida Aí dentro dele Vamos aqui por trás Para vocês verem Vamos colocar os porquinhos aqui dentro E olha só que fantástico Aí é só colocar os porcos Eles não podem ainda estar assados Porque isso aqui é uma fogueira E aí quando a gente vem aqui A gente tem acesso a eles Pode pegar Ah eu quebrei a fogueira Deixa eu colocar ela de volta Beleza Agora sim Vou colocar os porcos de volta E beleza Ai 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 Beleza E essa aqui é a nossa dispensa Para quem quiser fazer uma dispensa na cozinha no Minecraft Essa é uma boa ideia E o próximo Olha Esse não é tão bonito assim Mas quem quiser aproveitar o espaço de armário No quarto Pode fazer esse aí O que eu fiz foi colocar dois baús dentro de portas E aí a gente tem tipo um armário dentro do nosso quarto no Minecraft Não é tão bonito Não é tão bonito Mas funciona Tem que deixar que ele funciona E é bem útil É mais útil do que colocar blocos maciços aqui Que não vão servir para nada Para fazer isso a gente coloca dois baús grandes Um em cima do outro Aqui e aqui Beleza Aí vamos colocar os sapões aqui dos lados Assim E assim O procedimento é bem parecido com a dispensa de comida Aqui em cima também Fecha esses dos lados Ai 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 Eles tem que estar na posição certa Beleza Aqui e aqui Fechou E aí coloca as portas Eu tenho que vir aqui para colocar as portas Beleza E porta Beleza Aí está aqui nosso armário É um jeito de guardar os itens E de disfarçar Fazendo um armário no quarto É interessante Mas não é muito bonito Se a gente tem um baú normal A gente tem 27 espaços Que a gente pode guardar itens Legal Aí se a gente duplica esse baú A gente tem 54 espaços Em cada um desses espaços A gente pode botar uma pilha de até 64 itens Agora Se a gente tem uma shulker box A gente tem os 27 espaços Mas a gente pode quebrar ela E botar no nosso inventário Com os itens dentro Por exemplo Aqui eu tenho diamantes Eu vou quebrar ela Beleza Peguei E está aqui uma shulker box Com os diamantes dentro Eu vou colocar de volta Estão aqui os diamantes De novo esse vendedor Atrapalhando o meu vídeo Não tem um vídeo Que ele não me atrapalha Sai daqui Eu vou botar na picaretada Eu tenho que desligar o vendedor do mapa Vai embora Sai daqui Tá então se eu pegar essas shulker box Cheias de diamantes Quebrar elas Colocá-las no meu inventário Eu já tenho 27 vezes 64 Que dá 1728 E eu estou colocando Dentro do meu inventário Que tem 27 mais 9 blocos Aqui embaixo Ou seja 36 36 blocos Vezes 1728 Nem sei quanto dá isso Dá 62.208 E aí eu posso colocar Essas shulker box Aqui dentro desses baús Ou Eu posso pegar E colocar elas Dentro de ender chests E aí Claro Eu vou ter 27 shulker box Com 1728 itens Cada uma O que dá aqui Um total de 46.656 diamantes Mas Eu vou ter esses diamantes Em qualquer lugar Do mundo Então olha só Que fantástico Eu posso fazer um estoque Bem segmentado Aqui Cada shulker box Com um tipo de item Dentro de uma ender chest E levar pra qualquer lugar Então olha só Eu vou lá longe E aqui Tá Eu tenho essas shulker box Cheias Deixa eu jogá-las fora Eu só vou levar Um baú do ender Vamos jogar tudo isso aqui fora E vamos lá Sei lá Bem longe Já estamos bem longe Também Aí eu venho aqui Coloco uma ender chest E olha só Estão todos os meus itens aqui E assim eu posso carregar Todo o meu estoque De itens do jogo Usando apenas Um baú do ender Eu posso colocar Todo esse estoque Dentro desse baú do ender E mesmo se eu tiver No nether Tá aqui o meu baú do ender No nether Com todo o meu estoque Dentro E olha só Coloquei um baú do ender Tá aqui o meu estoque Isso sem contar Que o baú do ender É só meu Então se outro jogador Abrir o baú do ender Ele não vai conseguir Pegar os meus itens Porque os itens São só meus E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui 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 Fui